Eu sou a mãe, a mãe universal de todas as coisas, eu sou a matriarca, o feminino divino, a mulher sábia, a donzela, a menininha, eu sou o seu aspecto do feminino divino, digitando e lendo estas palavras sagradas, e digo sagradas, porque elas estão infundidas com minha respiração, assim como vocês são filhos sagrados e estão infundidos com minha respiração, a vida é sagrada, o amor é sagrado, seja luz, seja amor, seja esta santidade de paz eterna e conforto sem fim para outro durante este fim dos dias, pois isto deve terminar antes que um novo começo possa surgir, você entende, você sente o significado de sua parte nisso, imagine uma galáxia, a sua galáxia, imagine as estrelas rodopiantes, civilizações incontáveis, bilhões e bilhões de formas de vida, veja as nebulosas rodopiantes e vamos flutuar até lá, você e eu, veja a vastidão do espaço, a minha, conheço cada lágrima derramada, toda dor e saudade que você já teve em qualquer vida, porque eu sou você, eu sou uma parte integrante de você, assim como você é parte integrante de mim, somos um, vocês tiveram a experiência da separação por muitas vidas, muitas vezes dolorosas, no planeta Terra, na querida Gaia, mas não precisa ser assim, encontre-me, eu estou dentro de você, eu sou a mãe, a mãe universal de todas as coisas, eu sou o feminino divino, o sopro divino, o nutriente divino, a força criativa do universo, eu sou, assim como eu sou todas essas coisas, também estou ciente de você, meu querido, eu o vejo, eu olho profundamente em sua alma, na sua criança interior e me vejo olhando para trás, se eu estou dentro de todos, vocês devem amar uns aos outros, assim como vocês me amam, então, sirva o outro, assim como você me serve, pois, servindo assim, você é servido e nisso você encontra sua cura, eu sou a mãe, a mãe universal de todas as coisas, eu o vejo, filho, eu envio meu amor, minhas assinaturas energéticas, meu apaixonado abraço para você agora, você pode me sentir, você vai me deixar entrar, pois eu já estou dentro de você, você irá me reconhecer, você aceitará que eu sou parte integrante de você, eu não condeno, eu compreendo, eu sou amor, eu o amo tão plenamente que as palavras não podem expressar isto, você é tão importante e essencialmente tão amado, cada parte de você, eu sou a mãe, a mãe universal de todas as coisas, eu o vejo, eu sou você, eu o amo, fique em paz, fique em paz, aceite o meu tsunami de amor dentro de seu próprio DNA, de seu corpo de luz, de seu verdadeiro eu, pois lá eu sou, segure-se em mim e quando a minha onda chegar, serei eu acolhendo em direção às dimensões superiores, com um abraço divino, um abraço da sua mãe de todas as coisas, eu o vi, filho, não há nada com o que se envergonhar porque já o experienciei, eu amo, eu sou a mãe, a mãe universal de todas as coisas, eu sou seu Deus mãe, este pediu para falar com as mães nesta noite e todos nós estamos alinhados na expectativa ansiosa de falar com nossos entes mais queridos nesta noite, trabalhadores da luz na nova Gaia, está acontecendo crianças, vocês estão acontecendo e, ou, filhos, estou tão feliz e orgulhosa, eu estou tão apaixonada por vocês, muitos de vocês se sentiram tão oprimidos e francamente sombrios nesta semana, anime-se, a luz venceu, envia amor para os seres da escuridão e observe-os se dissolverem na luz, pois todos nós estamos trabalhando incansavelmente nos bastidores para que a grande mudança das eras aconteça, e tenha certeza de que você está ajudando a ancorar esses códigos de luz em sua querida e preciosa Gaia, que o ama tanto assim, eu sou seu Deus mãe, sinto meu amor amoroso em cascata ao seu redor, como um manto grosso de amor saturado e morno, como o mais delicioso, mais macio e aconchegante manto que você possa imaginar, e aí está você, você está seguro, vista minha luz como um manto e sinta o abraço dentro dele, eu sou seu Deus mãe, esteja em paz, filho, esteja em paz, eu sou sua mãe Gaia, eu estou aqui dentro do meu corpo da nova terra, olhando para o meu esplendor, finalmente eu sou, a deusa Gaia retornou, eu senti muita falta dessa minha expressão, mas eu concordei em entender e experimentar a escuridão e eu consegui, agora é a hora da minha sessão, queridos, segurem-se em mim, ancorem em minha forma, sintam-me sob seus pés e ancorem seus preciosos pés em meu corpo e reivindiquem a sua ascensão, as árvores estão falando, os elementais rindo, a água cantando, é hora de nos posicionarmos juntos, como um, reivindiquem esta realidade e façam-na assim, eu sou sua mãe Gaia, foi o meu maior prazer e honra servi-los nesta jornada emocionante, fiquem em paz, filhos, tudo funcionará perfeitamente, fiquem em paz, respirem e sintam a minha paz, inspirem as minhas florestas verdes e minhas águas frias e se alinhem comigo, façam isso quantas vezes quiserem, eu estou sempre aqui para vocês, eu sou sua mãe Deusa Gaia, Galaxi Jihau.